Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para esta terça-feira, dia 29 de março. A essa hora as emissoras já o publicaram. Eu lembro que se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós e ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário de rádio. Bom dia, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reuniu todo mundo ontem e anunciou que vai renunciar ao mandato para permanecer no PSDB. O que é isso? Não precisa renunciar ao mandato para permanecer no PSDB, a menos que seja candidato em outubro. E o candidato que pediram para ele ser é candidato à presidência da República. E quem pediu foi uma carta da semana passada do PSDB. Uma carta dos grandes próceres do partido. Eu acredito que o Fernando Henrique não assinou porque tinha sofrido uma queda em casa e estava sendo operado lá no Einstein, do Fêmur. Mas assinaram o presidente nacional do partido, o presidente regional do partido de São Paulo e ex-presidentes do partido, como José Serra, Tasso Gereissat, o Aécio Neves, o Pimenta da Veiga, o Teotônio Vilela Filho, José Aníbal, todas as grandes figuras do partido assinaram. Eu li a carta. A carta estava claramente dizendo que queremos que você seja nosso candidato à presidência da República, não interessa as prévias vencidas pelo João Dória. Estava lá, nas entrelinhas, estava escrito isso, dizendo estamos aqui para chamá-lo para uma missão, uma missão necessária para o país, blá, 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 blá. Estaremos juntos. Não era estamos juntos, é estaremos juntos. Já na esperança de que ele aceitasse a missão. E ele aceitou. Essa permanência no PSDB significa não passar para o PSDB do Gilberto Kassab, que estava desesperado atrás dele, querendo um candidato para a terceira via no PSDB, já que o Rodrigo Pacheco é roda presa mesmo, não levanta do chão nem da cadeira do Senado, onde está sentado sobre pedidos de impeachment. Então, é isso. Agora vocês vão dizer assim, poxa, mas o João Dória fez uma prévia e ganhou, dentro do partido, das condições do partido. Sim. Mas só que, gente, esse tipo de coisa é da natureza dos tucanos. Vocês sempre viram isso. Nas queimações de candidaturas ao longo de todas essas eleições. É bem lembrado, Aécio, José Serra, vocês lembram? Pois é, faz parte. Como o escorpião, eles dirão, é, mas é da nossa natureza. Bom, e outro assunto? A saída do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é um pastor, é do Mackenzie, eu o conheço pessoalmente, é da minha inteira confiança, Bolsonaro disse que punha a cara no fogo por ele, e eu concordo, eu vi aqui a carta dele, ele realmente tem razão, ele explica na carta que tomou as providências todas, quando recebeu denúncias de mal feitos por parte desses pastores, encaminhou a controladoria geral da União, que apurou, viu, que tinha irregularidades, mas que não envolvia funcionário público, então foi para a Polícia Federal o assunto, está sendo investigado. E qual é o erro dele? Acho que foi ingenuidade. Ele não é da política, ele é novo. Eu estou aqui há 46 anos, eu já identifiquei aquela figura viscosa, que vai se chegando nas autoridades, vai se mostrando útil, vai se mostrando pau para toda obra, ajudo aqui, ajudo ali, dou conselho e tal, mas lá atrás ele se apresenta para os outros como abridor de portas. E aí pode cobrar, como a gente viu aí, dessas pessoas, até em ouro, e aí o ministro entra de graça nisso aí. Tinha ingênuo e acabou pagando caro por acreditar nesses tais pastores que a gente viu aí que estavam vendendo influência, embora não fazendo parte do governo. Não dá, não dá para misturar. Esse tipo de gente é muito perigosa para aqueles que acreditam, dão um voto de credibilidade e de fé, e depois acontece isso. Eles não têm muito critério, muito princípio de honra, são esses viscosos que precisariam ser evitados. De Brasília, Alexandre Garcia.